Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia e sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal de dicas e tutoriais. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um passo a passo de como instalar o WhatsApp Web no seu PC. É, que às vezes você tá trabalhando lá e precisa comunicar, se conversar com o pessoal por ali pelo computador, sem ficar pegando o celular toda hora. Então, vou mostrar aí nesse vídeo um passo a passo rapidinho e bem fácil, tá? Me acompanha até o final e não perde nenhum pedacinho desse vídeo, tá ok? Vem comigo, vamos pra tela do meu computador agora. Então, bora lá sem enrolação. Eu vou deixar aí pra vocês o site do WhatsApp Web, tá? Pra vocês poderem baixar e ir no computador de vocês, tá ok? Vocês vão vir aqui, vai clicar no link, ele vai abrir essa página aqui e vocês vão vir aqui, olha. Baixar o Windows 64-bit, tá? Ou se o PC de vocês for um Mac, só baixar isso daqui, tá ok? Agora, tem uma coisa que eu sempre falo com vocês. Ele disponibiliza o 64-bit e o 32-bit, tá? Pra colocar no computador de vocês. Como é que vocês vão descobrir isso? É simples, vai lá no Explore, tá? Vem aqui no computador, esse computador, meu computador, depende de como é que vai estar aí no computador de vocês. Clicou com o botão direito, vem aqui em propriedades e ele vai abrir aqui, ó, essa paginazinha aqui, ó, tá vendo? Aqui que ele mostra, ó, tipo do sistema. O meu é 64-bit, tá ok? Vamos fechar aqui, já sabemos que é o 64-bit. Clicou aqui e ele vai começar a baixar aqui o nosso setup aqui pra gente poder instalar, tá ok? Eu já tenho instalado, mas eu vou salvar aqui mesmo pra vocês poderem ver o passo a passo, tá? O importante é vocês saberem como é que faz tudo direitinho, sem perder nada, tá ok? Ele baixando aqui, depois que ele terminar aqui a instalação, de baixar aqui o setup, nós vamos lá abrir e dar dois cliques nele pra começar a instalação. É simplesinho, gente, não tem nem o que demorar aqui. Feito isso, vai vir esse iconezinho aqui, clica aqui, mostrar na pasta, dar dois cliques e ele vai instalar aqui pra vocês rapidinho. Já tá aqui instalando, tá? Vai aparecer esse iconezinho aqui, pode fechar esse aqui, vamos minimizar esse aqui também pra ficar aparecendo só esse aqui pra gente, tá? Pronto, aí ele vai aparecer agora essa janela aqui, tá gente? Isso aqui é muito importante, o que vocês vão fazer agora? Aí vocês vão vir aqui no celular de vocês, tá? Vai lá no WhatsApp, seleciona essas três bolinhas aqui no cantinho, tá? Lá em cima do WhatsApp, vem aqui em WhatsApp Web, clica aqui, conectar o aparelho, aí vai aparecer aqui pra vocês escanearem o QR Code lá. Pronto, feito isso, já tá ativado. Então, o seu WhatsApp Web já está aqui, você já pode mandar mensagem pras pessoas que vocês querem e tal. Agora eu vou mostrar um jeito que eu faço, que eu costumo trabalhar, tá? Vou dar uma dica extra aí pra vocês, tá ok? Eu configuro ele, assim que eu abro o meu Google Chrome aqui, vai direto pro WhatsApp Web, tá? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, nessas três bolinhas aqui do lado, vou em configurações, tá? Vou lá embaixo, tá? Venho até aqui, ó. Tá vendo? Eu configuro ele pra ele ser a primeira página a abrir aqui com o meu Google Chrome, tá? Tem gente que bota pra abrir com o Google, com o YouTube, com o Facebook, mas eu já configuro ele pra isso aqui. Ele vai tá aqui, mas aí como é que você faz? O de vocês vai tá assim, ó, abrir nova guia, continuar onde você parou, ou abrir uma página específica. Vocês vão clicar aqui, tá? Isso aqui não vai tá aqui, tá ok? Vou até tirar daqui, remover, tá? Vai tá assim. Abrir uma nova guia específica. Com o WhatsApp aqui aberto, vocês clicam aqui, ó, seleciona, Ctrl-C, tá? Volta lá em configurações, aí vem aqui, ó, adicionar uma nova página, Ctrl-V, que vai copiar a página do WhatsApp, adicionar, tá? Então, automaticamente, quando você clicar no Google Chrome, ele vai abrir, ele vai abrir o WhatsApp pra vocês aí, tá ok? E isso vale também pra lá pros outros sites. No caso, se você quiser que abra o Facebook ou o YouTube, é só ir lá, copiar e colar aqui a página que você quer. Tá feito isso, é só fechar aqui, tá? Vou fechar aqui tudo. Aí, vocês vão lá e abrem o Google Chrome, que ele já vai abrir automaticamente o WhatsApp aqui pra vocês, ó. Viu? Tá? Caso vocês não queiram que abra lá pelo Google, não tem problema nenhum. Ele vai tá aqui, ó, na área de trabalho de vocês, é só dar dois cliques que ele também vai abrir por aqui. Tá ok? Bom, gente, a dica de hoje foi essa aí. Eu espero que tenha ajudado vocês, tá? Vocês querendo outros vídeos, deixem aí nos comentários pra eu poder fazer pra vocês aí, sem problema nenhum. Aproveita e corre lá, se inscreve, tá? Pra não perder mais dicas aí como essa. Ativa o sininho também pro YouTube te avisar quando eu estiver postando vídeo novo, tá? Obrigada por vocês ficarem comigo até o final. Até a próxima e valeu!